Fala galera do nosso canal do YouTube Jajá Transportes, olha ali galera, show de bola atravessar a ponte aqui, eu acho que essa cidade é Barranqueiras, não sei, eu acho que é Barranqueiras mesmo, hoje quarta-feira 23 de outubro de 2024, aqui né, em Santa Catarina a gente estamos indo ali pra Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, e a gente estamos passando aqui agora, se eu não me engano é Barranqueiras essa cidade aqui, e olha que ponte linda, maravilhosa aí, a gente estamos atravessando aí, aí que show de bola galera, que top hein, bora ver, é a ponte Anitta Garibaldi, tem a extensão de 2830 metros, o resto não deu pra mim ler pra vocês aí galera, mas mostrando aí ó, essa aqui, ela é a ponte Anitta Garibaldi aí, hoje quarta-feira, dia 23 de setembro de mil, opa, estou confundindo tudo, 23 de outubro de 2024, quarta-feira, passando aí ó, sobre a ponte Anitta Garibaldi, ela tem uma extensão aí, de quase três quilômetros né, 2830 metros, bonito aí ó, vamos lá pra Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, já passamos aí em Curitiba, Florianópolis, ontem eu saí de Belo Horizonte né, e olha galera, lindo, 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 show de bola, gostei, vai ficar recordado aí pro canal do Youtube, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, curte, comenta, divulga aí pro máximo de pessoas possíveis, beleza? Me fala aí de onde que vocês estão assistindo, se você gostou ou não aí do vídeo, deixar registrado pra gente aí ó, esse momento lindo e maravilhoso aí, olha lá, é isso aí galerinha, vai compartilhando aí nas suas redes sociais, divulga aí pro máximo de pessoas possíveis, infelizmente galera, eu perdi aí o meu canal principal aí né, o canal que eu tinha mais de 60 mil inscritos, quase 15 milhões de acessos aí, e infelizmente aí por inveja e perseguições aí, derrubaram o meu canal, mas dá nada não, fé em Deus nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vamos recuperar aí, ter muito mais inscritos nesse canal do que no outro, só fiquem com a ajuda e a colaboração de cada um de vocês, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo aí abençoe e ilumine cada um de vocês, pra que vocês possam dar essa ajuda pra mim, beleza galera? Valeu, abraços, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo. Valeu galera, abraços, fui, até o próximo vídeo aí.